Acabou de chegar aqui no canal mais um novo projetor da marca Blitzwolf É o V7, um modelo que já traz resolução nativa Full HD Traz sistema operacional Android, um bom brilho e também tem esse visual bem diferente Então nesse vídeo nós vamos passar nossas impressões depois de ter testado esse novo modelo E também já passar algumas imagens comparativas lado a lado com outros projetores concorrentes Pra gente ter uma noção de como ele se sai Mas sem enrolar agora, vocês já estão vendo as primeiras imagens com ele em funcionamento E eu já posso adiantar que tiveram algumas coisas que me fizeram gostar bastante desse novo modelo Mas tem alguns detalhezinhos que é bom você também ficar atento antes de comprar o seu Caso no final desse vídeo você fique interessado em estar comprando o Blitzwolf V7 A gente vai deixar o link de uma loja confiável aqui na descrição do vídeo E uma dica importante é que como esse é um projetor importado Na hora que você adicionar o seu Blitzwolf V7 no carrinho de compras Ele vai ter a opção lá de você adicionar um seguro tarifário Que é bem importante nesse momento que está tendo algumas mudanças ali nas regras de impostos de importação Então a gente pode estar comprando um seguro que caso você seja taxado A loja vai lá te reembolsar o valor pago em impostos Primeiramente falando sobre o design, o que mais chama a atenção nesse novo modelo aqui É que ele tem esse visual meio retrô E traz uma telinha que mostra informações bem aqui na frente E que está sempre ligada quando o projetor está na tomada Essa tela mostra algumas coisas como data, horário e temperatura do ambiente Eu curti bastante que a fabricante apostou em um estilo bem único Fugindo um pouco daquilo que quase todos os projetores concorrentes trazem de visual Mas é claro que como é um projetor que aposta em trazer uma boa qualidade de imagem Com preço mais acessível A gente acaba percebendo que os materiais aqui são um pouco mais simples Mas mesmo assim ele parece ser bem construído Na parte da frente, próximo à telinha, fica o sensor de alto foco Que é um recurso interessante que ele já traz Além da lente por onde saem as projeções Na parte de cima a gente encontra dois ajustes Nesse lado aqui a gente tem um ajuste de volume Então a gente pode diminuir ou aumentar E a gente também tem um recurso aqui de mexer manualmente no foco Na parte de trás ficam as conexões que são a V, P2, duas HDMI, duas USB e RJ45 para cabo de internet Na parte inferior nós temos ainda a conexão para um suporte Caso queira pendurar o projetor no teto O V7 vem acompanhado de um controle remoto E algo legal é que ele é do tipo Bluetooth Então a gente não precisa ficar apontando ele para o projetor para funcionar os comandos Uma coisa que eu acabei reparando aqui na telinha É que ela sempre mostrava um horário com uma hora exato de diferença Eu acredito que o projetor configure isso automaticamente através da conexão de internet Então ele ajusta automaticamente a data e o horário E provavelmente ele ajustou aqui o fuso horário errado para causar essa uma hora de diferença Eu tentei mexer no menu de configurações do projetor E eu não encontrei nenhum local para ajustar manualmente a data e horário Então eu até espero que isso seja uma questão que eles possam estar resolvendo muito em breve Através de uma atualização aqui no sistema operacional Na maior parte dos nossos testes com o projetor em funcionamento Nós deixamos ele com 110 polegadas E para chegar nesse tamanho de tela É necessário afastar o projetor por 3 metros e 20 centímetros da parede Passando para o que eu considero mais importante em um projetor Que é a qualidade de imagem O V7 conseguiu me deixar bem satisfeito nesse quesito O projetor já consegue entregar um bom brilho Embora o melhor ainda seja assistir em um ambiente escuro Se você tiver um pouco de luminosidade invadindo o ambiente Ele ainda consegue entregar um resultado legal Mesmo sem mexer em nenhuma calibração no menu Ele já entrega uma imagem bem definida e com cores muito boas na grande parte das cenas A única coisa que eu percebi sobre as cores É que em alguns conteúdos ele acabava saturando um pouco demais os tons de pele Deixando os rostos mais avermelhados Mas isso não acontecia em todas as séries ou filmes Foi apenas em alguns conteúdos Sobre a calibração A única configuração que eu talvez recomendaria você dar uma mexida Caso possua o V7 Seria diminuir a calibração de nitidez Como ele vem com essa opção muito alta Ele deixa um efeito de sardinhas meio exagerada no rosto dos personagens Sobre o foco Dá para dizer que ele consegue entregar um resultado muito bom na área central da imagem Mas olhando mais atentamente nas extremidades Especialmente na parte superior direita A gente consegue perceber um leve desfoque Tentando melhorar o foco nas laterais Ele começava já a desfocar ali no meio O recurso de alto foco que ele possui funciona muito bem Mas se você preferir Pode ajustar manualmente pelo botão que fica no controle remoto Ou pelo botão que fica na parte de cima do projetor Esse modelo também tem ajuste de case tone automático Ou a gente consegue fazer alguns ajustes manuais pelo menu do sistema Outra coisa que eu percebi É que ele já consegue fazer um nível de preto legal Principalmente se comparado aos principais concorrentes Olhando algumas cenas bem escuras A gente até acaba reparando que ele tem alguns tipos de vazamento de luz em algumas áreas Tendo um preto razoavelmente bom E um brilho legal Resulta em um bom nível de contraste aqui no V7 Eu já aproveitei para fazer algumas comparações lado a lado Com alguns projetores concorrentes Para a gente ter uma noção melhor em relação à qualidade de imagem que ele nos entregava E o primeiro teste que eu fiz foi com um modelo da mesma marca O Blitzwolf V5 Um modelo mais barato Mas que hoje é uma das referências Quando a gente fala de custo-benefício aqui no canal E uma coisa que eu percebi É que os dois mandaram bem E a minha preferência principalmente em relação aos cores Dependia muito da cena que estava passando Talvez com mais cenas que o V5 se sobressaía nesse aspecto Nessa imagem dá para reparar aquela situação em que o V7 dava uma saturada nos rostos Deixando mais avermelhado Enquanto no V5 deixava um tom mais natural Mas foi no contraste que eu vi uma diferença mais significativa entre esses dois modelos Repare nessa cena por exemplo Como dá para ver mais os detalhes da parede no projetor da direita Outra diferença é que o V7 também mostrava entregar mais brilho O que acaba sendo algo muito interessante para um projetor Eu também resolvi comparar ele com o modelo mais caro Que é o Trangio TD98 Para ver se ele perderia muito E no geral eu achei que ele conseguiu entregar um resultado tão bom quanto Mas por ser mais caro O modelo da esquerda parecia sim Entregar cores mais realistas E um brilho que era um pouco mais forte O Blitzwolf V7 traz sistema operacional Android Então a gente já consegue acessar alguns aplicativos diretamente do projetor Mas vale comentar que é um sistema mais desatualizado Enquanto alguns aplicativos rodam bem Como foi o caso do YouTube Alguns outros como Netflix e Amazon Prime Video Não rodaram corretamente nele Uma coisa que eu reparei É que diferente de outros projetores que usam exatamente essa versão Android Aqui no V7 o sistema não estava liberado no idioma português Então mesmo que ele já tenha esse sistema O ideal mesmo é conectar algum dispositivo externo Para acessar os seus conteúdos Sobre a qualidade de som Esse modelo já traz dois alto-falantes de 5 watts cada No geral dá para dizer que o som é bom Mas pelo tamanho do projetor Eu estava esperando que ele fosse um pouco mais alto Outra coisa que eu reparei é que ele não faz muito barulho quando está ligado E também não esquentou muito durante os nossos testes Partindo agora para as conclusões Eu posso falar que eu gostei desse projetor Ele chama bastante atenção pelo seu visual Que foge do que a gente está acostumado a ver em quase todos os outros concorrentes E já consegue nos entregar um bom brilho E cores bem calibradas mesmo nas configurações padrão de fábrica Se você tiver de olho nesse projetor e estava querendo comprar ele Acredito que ele possa ser sim uma opção muito interessante Lembrando que o link da loja que está vendendo esse modelo Vai estar aqui na descrição do vídeo E nessa loja você consegue inclusive contratar o seguro tarifário Diretamente no carrinho de compras Para caso esteja com receio das possíveis taxas de importação Agora se esse modelo for um pouco caro para você Eu recomendaria dar uma olhada também no V5 Que é outra opção da própria Blitzwolf E como vocês conseguiam ver nas imagens comparativas Já entrega um resultado legal Mesmo sendo um projetor mais simples Enfim, queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Deixou seu like, seu comentário, sua inscrição aqui no canal Muito obrigado e até a próxima!